E aí meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinicius Cardoso, sou o idealizador do canal E hoje eu quero te apresentar um produto novo na Nubank Eu tô sempre olhando o meu app da Nubank Vendo o que eles entregam de produtos diferentes Pra entregar sempre pra primeira mão Pra vocês, meus inscritos queridos do canal E hoje eu vou te apresentar um produto Converter Limite Que negócio é esse? Vamos ver se vale a pena, vamos ver como fazer, vamos ver como ativar Tudo isso que tu vai ver nesse vídeo Se interessou? Então assiste até o final, vamos lá Vou colocar já a telinha aí do meu celular direto Pra gente começar a fazer o vídeo Telinha aí, vamos lá gente Que que é isso? Olha aqui ó, tu vai em cartão de crédito Cartão de crédito E tu vai apertar o botão Converter Limite E aí o Vinicius Cardoso Acredito que seja mais ou menos parecido, tá? Com aquele produto passa tudo no crédito Só que agora isso aqui, o que eles querem fazer? Eles querem te transformar o saldo que tu tem da tua conta Desculpa O saldo que tem do limite do teu cartão de crédito Em saldo de conta Olha que legal Agora você pode adicionar saldo na sua conta do Nubank Usando o seu limite do cartão de crédito E já vou verificar se realmente essa aqui é a melhor opção, tá? Vamos observar em questão de taxa, de juros Se isso vale a pena E dá para parcelar em 12 vezes Isso aqui nada mais é Que um Pix no crédito Porque hoje tu consegue fazer um Pix no crédito Para a tua outra conta Mas vamos ver Como é que funciona Em relação A taxa de juros Isso aqui é bom ou não Eu vou comparar com outras no mercado Eu já te apresentei produtos aqui Dentro da plataforma Dentro do meu canal Que existem produtos que fazem Esse mesmo tipo de serviço Com as vezes as taxas melhores Mas vamos dar uma olhada Adicionar saldo Olha, eu vou colocar aqui 800 reais, tá? Ele vai pegar todo o teu limite Que tem no teu cartão E vai te ofertar em saldo de crédito Vou colocar 800 reais Vamos ver em 12 vezes Ele não disse a taxa antes Tu viu? Esse é diferente Ele vai me dizer a taxa depois Vamos ver aqui Em 12 vezes Vamos botar a taxa máxima Aqui já apareceu um juros bem elevado Só que O que acontece? Eu, Vinicius Cardoso Sou negativado E com isso Acaba que o meu crédito É um pouco alto Hoje Está dando 10,99 Um juros gigantesco Vamos ver Se isso é só Para esse tipo de taxa Ou O meu juros Hoje está alto Porque as vezes A Nubank Ela aumenta os juros Eu vou fazer aqui Uma Um Pix no crédito Para verificar Se é o mesmo valor Vou colocar os mesmos 800 Vou colocar aqui Eu mesmo Para mim mesmo E vou Transferir com o cartão de crédito Vamos ver se vai ser Diferente 12 de 98 Essas coisas que eu não consigo entender Da Nubank Ela entrega o mesmo tipo de produto Tá? O mesmo tipo de produto Com taxas diferentes Ali deu 10,99 Qual é a diferença De fazer um Pix Para mim mesmo? No mesmo valor de 800 É, foi 800 Aqui né Que eu usei É, 800 Ela me cobrou um juros De 10,99 E aqui ela vai me cobrar Um juros de quanto? 6,99 Ao mês Realmente Não consigo entender E se tu fizer Também não vai Não vai ter lógica Tu fazer esse tipo de produto Converter o teu saldo No limite Tu pode fazer um Pix Com a tua opção crédito E vamos olhar agora No PicPay Que eu gosto de utilizar o PicPay Se tu não conhece O que eu vou fazer É simplesmente eu adiciono O cartão da Nubank Dentro da plataforma do PicPay E ele faz Pix Com o cartão de crédito Parcelado Olha lá Ah Vinicius Como é que funciona isso? Olha aqui Eu vou no menu Vou na parte do cartão de crédito Adicionar cartão E eu consigo adicionar O cartão que eu quiser De terceiros Meu mesmo Enfim O que faz? Só que eu tenho que ter Uma coisa aqui Nessa plataforma Eu tenho que ativar ele Pra me ativar Eu tenho que estar com o Nubank Disponível pra mim O meu cartão tem que estar comigo Ou outro cartão Porque ele vai fazer uma cobrança De 0 a 10 reais E o valor é quebrado E tem que botar exatamente o valor Tipo 6 com 23 Pra poder ativar Caso o contrário não ativa Tá? Sistema de seguranças dele Vou fazer um Pix agora aqui E vou verificar Qual é a melhor opção Vamos fazer aqui Ó Vou colocar pra mim mesmo Meu Deus Aqui transferir Pra mim mesmo Vou colocar os 800 reais Vou continuar Ó Cartão de crédito disponível Eu tenho 3 Eu vou colocar o mesmo Mastercard 12 vezes de 86 reais Eu vou pagar menos juros Que o próprio Nubank Ó 12 de 98 Esse aqui Com o total de quanto aqui 1.185 E aqui ficou 1.042 Aqui ficou a diferença de 140 reais Inclusive É o mesmo cartão Então a gente tem vários Vários produtos no mercado Que utilizam o mesmo produto Mesmo serviço Só com taxas diferentes Ó Aqui se eu continuo Ele me mostra Que o cálculo foi 4,99 ao mês Mais 3.49 Que é a taxa de parcelamento Então a taxa do cartão Mais 3.49 E aqui a taxa Tá 6.99 Mas pra quem não tem PicPay Tá na hora da correria Ah Vinicius não sei o que Existe também o RecargaPay Que é o mesmo produto Que do PicPay Que tu também adiciona O cartão E também faz Então assim ó Esse novo produto Pra mim da Nubank Não vale a pena Gente Não vale a pena Porque tu existe Outras formas Dentro do próprio Nubank Pra pagar uma taxa Mais barata Então esse produto aqui ó Que tu vai no cartão De crédito Converter saldo É um produto novo Mas infelizmente Um produto Que não vale a pena Vamos lá de novo Só pra vocês verem aqui A taxa Ó lá 12 de 118 reais Eu não entendo Por que isso Agora Crédito em 12 parcelas Forma crediário Vai vir parcelado No meu cartão de crédito Eu não consigo nem alterar Eu não sei se Isso aqui é tipo Como fosse um empréstimo Aí muda Se ele não pegar Do meu limite Mas acredito que ele vai pegar Todo o meu limite Para os juros Quase 600 reais de juros Mais de 600 reais de juros Altíssimo Esse produto na minha opinião Não vale a pena E por que Dentro da plataforma Existem outros E tu também consegue utilizar Em outros canais Outros bancos Tu consegue utilizar O mesmo produto E ainda Ser mais vantajoso A Nubank Ficou desejando Não sei De repente faz simulação Como eu sou negativado O juros foi lá pra cima Faz a tua simulação E verifica se pra ti É mais viável Porque pra mim Não foi Eu espero que vocês Tenham entendido E tenham gostado Realmente desse vídeo Se sim Deixa o teu likezinho Inscreve nosso canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 E assim ficou pronto.